Oi, então, hoje eu vim ler um artigo nomeado Economias Coletivas e Solidárias, Autogestão e Mutualismo. Esse artigo foi escrito pela Alternativa Libertária, no caso para o site da Alternativa Libertária, pela WebMisters, e traduzido pela Biblioteca Anarquista. Portanto, sem mais delongas, começar logo a leitura aqui do artigo. Estamos presenciando a situação social totalmente inadequada à amplitude e à injustiça da atual crise social. O progressivo desaparecimento, em nível planetário, de um horizonte comum alternativo ao sistema capitalista, torna mais fragmentada e complexa a luta pela construção de uma sociedade de pessoas livres e iguais. Isso acontece também graças à transformação antropológica que está ocorrendo, relacionada com a globalização e as novas tecnologias digitais que põem em contato cada vez mais imediato realidades humanas e ambientais muito injusticadas. Que torna, ainda mais complicado, o compartilhamento de ações e percursos e a simples comunicação, agora substancialmente privada, de códigos de referência em comum, com exceção do pensamento único capitalista, que transforma inexoravelmente tudo o que lhe toca em mercadoria comprável com dinheiro. Presenciamos, cada vez mais, um substancial distanciamento por parte das instituições e de muitas organizações partidárias oficiais da prática de defender os direitos e dar respostas às necessidades humanas básicas. Direito à renda e proteção, doenças, maternidade, previdência, redistribuição justa de renda, formação. Essas organizações, agora só estão a serviço, no seu todo, a má intenção do regime capitalista. Nessas condições, as pessoas interessadas e disponíveis a participar de processos de transformação socioeconômica justa e de interesse geral, não encontram hoje muitos espaços, confiáveis, onde possam ser escutadas e levadas em consideração. Se difunde, assim, a perda da esperança na capacidade de construir horizontes de emancipação em comum e prevalece a cultura do individualismo possessivo, que fomenta a divisão e a guerra entre pobres, aumentando o medo, a insegurança e a manobrabilidade. O nosso contexto Faz tempo que participamos, acompanhamos e falamos de formas de economias coletivas e solidárias. De fato, essas associações, no seu proceder, nos oferecem diversas sugestões interessantes para refletir pelo modo como buscam construir possíveis respostas para a crise social. São experiências produtivas e de vida, em que protagonistas sociais, pessoas ou organismos coletivos se encontram, de modo participativo e horizontal, nos seus âmbitos naturais, culturais, produtivos, reivindicativos, territoriais, desencadeando processos propositivos de percursos de cooperação e de compartilhamento produtivo, distributivo e de serviço. Pessoas que querem constituir coletivamente práticas econômicas sustentáveis, seja do ponto de vista ecológico, seja do ponto de vista social, com uma ótica de alternativa radical ao capitalismo, dando vida, força e reconhecimento a núcleos de resistência ativa conectados em rede, capazes de dar algumas respostas às necessidades básicas, individuais e sociais. Pessoas que pretendem colaborar coletivamente para a conquista de uma autodeterminação territorial, que permita a todas viverem uma existência cada vez mais autônoma, em relação às imposições das multinacionais e dos bancos, e capazes de, com o tempo, dar vida a uma autodeterminação social de existência, cada vez mais generalizada. Pessoas que fundam associações produtivas, que vivem as dinâmicas que substanciam a autogestão, o mutualismo, a ecossustentabilidade, que se livram da exploração e do trabalho hierárquico, e que junto a sujeitos coletivos dispostos a uma relação circular e a elaborar coletivamente projetos baseados em objetivos em comum, que partem das necessidades básicas, trabalham com eficiência na transformação da sociedade, na defesa dos bens comuns, na reconquista de formas de trabalho qualificantes, em um contexto auto-gestionado, além de solidário, e que buscam pensar e construir. Associações territoriais, eco-redes, que façam nascer no território mecanismos projetuais e decisionais de apoio mútuo e de transformação. Associações que vivem as contradições velhas e novas de um poder popular que adquire consciência de si, na base das pequenas reivindicações cotidianas que pretendem nos emancipar do julgo da exploração do lucro capitalista, nas suas várias formas. Em especial, essa experiência combate alguns aspectos que merecem ser citados explicitamente. O trabalho Em primeiro lugar, a ideia de trabalho, nessas associações que experimentam formas de economia solidária, recupera a sua dignidade, buscando se livrar, ao menos em parte, da alienação. Seja de um ponto de vista econômico, eliminando a exploração e a extração de mais-valia do trabalho assalariado, seja com a recuperação do trabalho como um momento criativo e não heterodirigido, dirigido de fora pelo outro. Assim, o objeto do produto, do trabalho em si, tende a se afastar do conceito de mercadoria, poder, comprável pelo menor preço possível, se reconectando à vida da pessoa, em carne e osso, que coloca à disposição tempo, atividade e saberes para responder à necessidade de outra pessoa, girando, portanto, a atenção para o respeito dos direitos e dos deveres das pessoas envolvidas na troca de bens e ou serviços, mas com a intenção de determinar conjuntamente o valor da troca, das coisas, das horas e do trabalho empregado para produzí-las, a preços justos para a produção, mas também acessíveis a quem se dispõe a se colocar em jogo, em uma relação circular, se comprometendo com o uso dos produtos ou a compra pré-determinada, a intenção de melhorar a própria qualidade de vida. Esse novo tipo de unidades produtivas, interessadas em se organizar para responder da melhor forma às próprias necessidades cotidianas, construídas por pessoas que se relacionam entre si para melhorar a própria qualidade de vida, favorece relações de troca centradas na pessoa em seu todo, e não como instrumento, mais ou menos ocasional, a ser usado para alcançar o próprio e exclusivo interesse. Isto é, são relações com modalidades cada vez mais próximas das exigências de autodeterminação existencial de si e das outras pessoas, irredutíveis, portanto, ao capitalismo. Essa forma excludente e cega de acumulação de lucro voltado para si mesmo. O desenvolvimento da consciência política A relação circular, típica da eco-rede, centrada na satisfação das necessidades sociais básicas, individuais e coletivas e na integração entre trabalho e vida por meio de uma prática organizativa continuada em comunidades tendencialmente solidárias e de apoio mútuo, pode se tornar um fator de desenvolvimento de uma consciência política, no momento em que é possível verificar concretamente a eficácia de alianças amplas funcionais para atingir objetivos específicos. Isto é, quando se podem experimentar concretamente situações em que as próprias exigências vitais podem ser satisfeitas melhor, se se consegue construir alianças para certos fins ou pactos territoriais para transformação social e ambiental dos territórios. Assim, se chega a adquirir um maior conhecimento das dificuldades reais relacionadas à realização de um projeto, facilitando a reconquista da confiança nas relações em uma prática assemblear e horizontal, autogestionada e solidária. Essas experiências podem assumir um papel pré-figurativo de fazer crescer formas de solidariedade social e de diversas relações de produção, orientação e gestão do território em bases federalistas e libertárias para ganhar novamente, no horizonte do possível, uma sociedade mais justa e solidária. Então é isso, esse foi o artigo, achei um artigo um tanto quanto interessante, como a maioria dos artigos que eu trago aqui para o canal, não acho que tenha qualquer artigo que eu tenha lido aqui que eu não acho interessante, espero que como de sempre todos tenham curtido a leitura e até mais.